Após estrear com derrota no campeonato goiano, o Goiás apresentou na tarde de ontem o volante Wellington Monteiro. Acho que uns 10 dias aí eu estou preparado já, porque eu sou um cara que gosta de trabalhar mesmo, e eu também a posição tem que ter trabalho, porque acho que se o volante eu estiver com 50% ou 60% não vale a pena ele jogar, acho que ele tem que estar com as condições melhores possíveis. O jogador busca na amizade com o atacante Fernandão um dos motivos para o seu acerto com o Goiás. O Goiás, o que chamou muito minha atenção, pela estrutura que existe aqui e pela família que existe aqui dentro, que eu falei muito com o Fernandão. E, pelo que ele me falou, não está quase igual na época do Internacional, de 2006. Não tinha nenhum craque, se a gente parar para analisar, não tinha craque nenhum naquela época, só que tinha uma família. Nós fizemos uma família. E quando existe uma família, quando tem aquele lance de vaidade, pode ter certeza porque ganha título. O Goiás. O Goiás.